Rapaziada, como a gente falou no Gartic no vídeo passado, vocês teriam que bater mil likes pra eu fazer um risquinho na sobrancelha. Ih, não, calma, calma, calma. E vocês fizeram o que? Vocês bateram palmas, palmas. Vocês bateram, no momento está com 1,1 mil likes e estou aqui para pagar a aposta. Pode vir o Matheus com os instrumentos. Ah, eu pensei que você ia falar... Agora vem a câmera pra cá também. Eu pensei que você ia falar que você tinha contratado um barbeiro especialista. Isso aqui é... Mano, não vai dar errado isso aí, velho. Ó, pera aí, comenta aí, pausa o vídeo. Vai dar errado ou vai dar bom? Claro que não, eu... Vai dar errado, vai dar errado. Boa, caralho. Aê, agora vamos começar essa p*** esse vídeo aqui. Já que liguei o outro, vamos no outro, vai. Não, 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 já vai deixando o seu like, ó. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, porque isso aqui merece o seu like. E, lembrando, bateu mil, mais um risquinho. A gente falou de risquinho em risquinho, pera com a sobrancelha. Vamos lá. Fala, galera! Eu sou o Felp. Eu! Eu sou o Saulo. E eu sou o Matheus. E o vídeo de hoje, ó... Vamos tentando, hein, porra? Pack opening do FIFA 20. O nosso primeiro pack opening do FIFA 20. Mas a gente tem uma surpresa pra esse vídeo. Você viu aí pelo título, entre nesse vídeo e ganhe pack de graça. O que que a gente vai fazer? A gente tá saindo daqui a pouco aqui de casa. Aqui do estúdio, na real. Aqui do estúdio. Aqui do estúdio. A gente vai comprar um gift card de Playstation. E durante o vídeo, a gente vai passar um pedacinho do código, um pedacinho do código, um pedacinho do código. Então assista o vídeo inteiro que você pode ganhar esse gift card. A gente vai ver a nota, tudo o código certinho, que você pode ganhar e gastar uns packzinhos aí no FIFA. Quem sabe tirar o Cristiano Ronaldo. Coisa que a gente não consegue. Vamos ver se nesse vídeo sai. Demorou? Você que gosta de pack opening, vai deixando o seu like. Vai o que também? Enfiando aquele dedo da sineta. Aquele dedo da sineta, ele é muito importante. Por quê? Porque você recebe tudo o que acontece aqui no canal. Na palma da sua mão. Recebe na telinha. Recebe na telinha. E você que não é inscrito, Matheus, o que que... Não, pera aí. É uma troca isso aí. A gente tá dando dinheiro pros caras e os caras tem que se inscrever. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Então, Matheus, o que que o cara faz? Ah, galera. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e com a família. Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição. Mano, na moral. Se esse vídeo não vier nada, eu vou ficar muito, muito um. Porque os caras tão ganhando mais que nós daí. Exatamente. E tirando. Como é que se o cara tira um cara bom e nós não tira aqui? A gente já fez 15 mil pack open. Nunca ganhamos nada. Mas, rapaziada, é isso. Estão saindo agora. Você vai ver uns takezinhos aí da gente comprando gift card. Vai raspar durante o vídeo. Assista tudo. Assista inteiro, porque senão você vai perder. Demorou? É isso. Pack de graça pra vocês. Vai acontecer. A gente chegou aqui, a gente vai comprar. A gente vai mostrar primeiro assim, ó. Vamos raspar aos poucos, né? Na verdade, a gente vai raspar tudo de uma vez. Mas, no vídeo, vai ser aos poucos. Demorou? Vai aparecer primeiro os quatro ali, quatro depois. E vamos que vamos. Esse aqui? Esse aqui. Então... 100 reais de Playstation Store. Mano. Você vê? Não é pode participar disso aí? Não, né? Como assim? Não é pode participar e ganhar o preço? Não, mano. Quem sei. Mano, a gente já tacou 24 reais. Já tacou 24 reais. É isso, vai. Bora lá, bora pro vídeo. Começando, ó. Tem 12 mil FIFA Boys. Tá bom, já. Já dá pra começar, mas lembrando quem tá disposto aí a... Dispostos a pagar mais pela EA. O que é que tá sobrando, galera? 24 mil FIFA Boys hoje. Corra tudo isso. Tudo tá dando dinheiro. Só nesse vídeo. Aqui eu coloquei só 12 pra gente começar, ver se vai começar a dar bom. Se der bom, já compra já mais 12 mil. Pô, tem só 5 packs desses. Daqui a pouco lança mais. Vamos começar com os 5 aqui. A gente vê o vídeo. Tem 8 minutos pra abrir 5. Vamos começar? Vai. Vamos começar aqui. Quem que lembra que eu gostei o... As moedas. As moedas. As moedas. 45 mil. Nossa, velho. Eu gostei. O que você acha? Eu não sei. É telão, mas não é nada. Ihhh. É telão, mas não é lockout. Los Celso. É só isso. É só isso. É do 3. Não, não. É só o 3 pra começar. Não, não. É só o 3 pra começar. Pra começar. Pra começar, tá legal. Tá bom. Lembrando que a gente acabou de tirar o Rumios aqui. Não tava gravando. Ah, tá aqui. O que? Além de Playstation, né? Cê vai dar o seu like agora. Cê vai dar o seu like agora. Porque a gente tava pensando. Por que só Playstation? Mano, cê é encontro no Xbox também. Então vai dando o seu like aí e vai ter de Xbox também. Eu só... Oito e três também. Não tá ruim. Por que os oito e três tão caro? Porque tá tendo DME. Mas não tá bom. Tinha mudando pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. É. Aí, dois e dois e três. Eu abriria já um outro uma oferenda já. Lembra aquela tática? Ah, vai no ouro. Vai no ouro. Pega um... Um eletro de gelador. É, dá com de 230 ali. Que é bom também, né? Igor, você confia e não confia. É claro. Mano, minha boa aqui é sagrada. Boa, aqui sem moeda. Se não vier, o Igor vai apanhar, hein? Tá bom, vou bater nele. Nunca apanhou no canal. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! A gente não sabe se os outros pegs comigo vão ser bons, né? Lentinho. Hum, gostoso. Pelão, pelão, só pelão. Só pelão. Ah, mas ainda até não tem LD? Au! Ai, Alexander Arnold. Tá bom, tá bom. Ele é bom? Mano, eu jurava que ia ser o Walker, meu. Eu jurava que ia ser o Walker. Mano, só o outro fez falar isso agora. Menos o Mandana, que põe outro zero. Até agora tá... Ó que vem o Get-Get-Get-GDIH. Tá bom. Você é retratado, por acaso? Vamo abrir o do Xbox primeiro. E ó, vamo abrir lá. Primeiros números, hein? Ah, E Tips Pierman. Que número tá ligado? Eles precisam nos números, tá ligado? Os primeiros números é... N, ó... Aí... Aí na telinha, ó... N, seis... J, Y, X. Quantos faltam, um só? Só isso. Hum. Vale, Maglezinha, muito rápida. Não. Telão de novo. Como você sabe que não vai ter? Iiii, Neuer Hummels É o Boateng? Boateng Quanto vale o Boateng? O Boateng deve estar uns 8k por ai também Já começa assim Já começa a engatinhar o bebê Muito rápido né? Muito rápido já era, não veio nada O Matheus ta com a mão podre Nossa Matheus Ai 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 Muito rápido Muito rápido De nada Matheus De novo ele Nunca vai me tire Fui eu tirei Foi Quantos minutos Igor? Quantos minutos Igor? Vocês tem apenas 4 minutos Ainda? Não é nada Caralho Caralho Vem ele de novo Não é possível ver esse cara Ele é muito bom mano Vai abre o ultimo desse ai Mais um só Hoje a gente ta patrocinando Ta muito rápido, não é possível Não ta lento Tela O Jorginho Quando bate talha Quando aparece talha Não tem Segundo grupo W82QK Vamos voltar na ativa ai Vê o que vem de bom pra nós Até agora sim Veio só o 83 Um 84 ali Vem mandando a 33 Brasil Aqui é o Brasil O Douglas Costa Adopia Monte Calca Bom mano Bom Não é bom mas não é ruim Não é aquele Cristiano Ronaldo que a gente quer Tô ficando desapontado com esses packs Só ele, só ele O cara mandou tudo delas porcaria pô Na devolver Vai agora vai lá no promocional Amigo, você confia em mim não Agora eu confio vai Então vamo Porque o salão não ta confiando muito não Eu não to mesmo Não to confiando Daí vem o Icon Manda ele pra puta Se caciga maldito Devagarzinho E saliente Telão, telão Mas Dalia já sabe Telão não É... tem que aparecer as luzinhas do lado E não pode ter uma luzinha em cima 8-3 Meu Deus do céu Nem sei quem esse cara na vida Mano Uma hora dá dinheiro esses caras Mas a gente tem que fazer início de evento A gente ta pegando o evento no fim Ou não 8-8-6-Q E Y Vamo que vamo Vamo que vamo Fecha o olho Fecha o olho Deixa só o Igor Igor, fala o nome do Igor Não fala Não fala É telão Igor Hum... é roxo Tá devagar Rio de cima Roxo Opa, aquela Não, nossa Não, não 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 era nem telão Ele falou roxo Ele falou roxo Ele falou roxo Ele abriu Adivinha quem está falando Duvido vocês adivinarem Joel Mandando é de novo Mano Mandando é de novo Mano Que dia Você vê? Ó Ele não pode falar roxo Abra o olho Desculpe Então não há Não faz Só fale sua bandeira Vai Igor, você fala no final só quem é Não, só fala sua bandeira Não, fala sua bandeira Não, fala a bandeira que aparecer Não sei, país Como é que é saber Pouco pra cacete Penúltimo Grupo VYVCY Pareceu bandeira? Ainda não Pareceu bandeira Fala Ih, não sei É um castelo, hein É um castelo bonito É um castelo bonito É um castelo bonito Deve valer uns Uns 15 Não Já tá mais barato Essa porra É Uns 5 Uns 7 caras Tô louco, ó Cê espere que aí tá quebrando nós, velho Agora é a hora que você corre Você corre agora YWQ7X Então é isso Ó Xbox entregue Vamos pro Playstation Devagarzinho, né Telão Telão Telãozinho Biálgica Lukaku Nossa Um informezinho Um informezinho É 10k na conta Mas 76? Não, 10k na conta É 10k no mínimo? Não importa Então, sei lá quem é esse cara Valeu pelos 10k aí Que já O jogador mais caro até agora Não, não O Hummels que não foi pro vídeo Bora pro cartão do Playstation Store galera O primeiro grupo é 3k DG O mais que a gente ganhou foi quem? É um walkout Do Gabriel Jesus Que a gente não sabia que te ama, hein Não é um walkout É Telão Alemanha Gosta, hein, velho MD, Ginabria Toda a nossa solidariedade Já vale alguma coisinha, né? Deve valer 5k também Mano, a gente não passou de 84, velho Só o Hummels que quiseram se gravar Que abriu, deu 87 Ó, que brinda Eu amo No way Vem o Troy do Baywatch lá, como chama? entitão Ele vai falar que o Zac Efron O Zac Efron no da... gestão Puto merda, hein? Põe o Zac Efron na tela aí H microphone MALE 8 L N 6 Pronto, terminamos o vídeo Nossa, o do Turan, ele era mó bom Esse era bom também, na época do FIFA 16, 17 TKXN Mano, do Xbox, vem 5 bagulho Nós achando que tem mais, né? Vem o 4, mas o importante é isso, galera Corre lá E rapaziada, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Não mostrei pra vocês, mas Se vocês baterem Se vocês baterem Tem que ser boa, porque agora o que eu vou mostrar é ousado 5 mil likes nesse vídeo 5 mil likes nesse vídeo No Natal, 300 conto garantido 300 conto, só do Xbox E não é fake, porque tem mais aqui, ó Depois a gente compra do PS, beleza? 300 conto Mano, olha o que aconteceu Nossa, que noche Puta merda, olha, eu tô grudando, bicho Que merda Rapaziada, é... Não deu bom, tá ligado? Toda a nossa solidariedade Assim, não foi ruim, mas tipo, eu tava esperando muito mais Foi ruim, sim É, foi ruim, foi ruim É que os oito quadros que a gente tirou estão muito baixos É, mas oito, sete, cinco, seis Se fosse isso, no Fifa, a gente tava estourado É, mas é isso, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Comenta aqui Você que conseguiu o bagulho lá Que a gente deu, o gift card Só não fala se você teve coisa boa, porque não ia ficar chateado Ela não conseguiu nada Eu espero que não venha coisa boa também Comenta aqui se você conseguiu o gift card Beleza? Nós vamos ficando por aqui High five do triplo Falao!